Você já parou pra pensar que tipos de transformação você já passou ao longo da sua vida? Mas vamos lá, eu acho que é interessante falar, já que a gente tá nesse assunto, como é que eu mudei. E será que existe receita? É uma coisa que vale pra vida e vale pro trading. Trazer, a partir de dentro, o trader que você quer ser, porque isso é importante pra... Fala, traders! Seja bem-vindo a mais uma Conta Real. Se a gente pegar aqui os momentos finais do último papo que a gente teve semana passada, eu tava falando um pouquinho sobre os primeiros cursos do Portal do Trader, né? Os primeiros cursos gratuitos que trouxeram, totalmente free, um acesso a um conhecimento que muita gente até então cobrava, e isso se tornou um novo padrão, né? Oferecer aquele assunto que na época era como investir em Bolsa de Valores e análise técnica de forma gratuita. E em segundo momento, como é que a gente ofereceria um treinamento pago e que fosse digno de ser cobrado, né? Ou que, de fato, entregaria conhecimento ímpar. E aí foi assim que nasceu o programa TNT, que com o tempo evoluiu pro plano TNT. O que eu acho mais legal é que nesse último papo a gente falou muito sobre jornada de transformação. E de transformação do investidor brasileiro, né? E se parar pra pensar até de transformação nossa, porque a gente teve que evoluir como educadores, como professores sobre mercado financeiro. Eu acho que o mercado acaba exigindo isso muito da gente, né? Bom, pensando nessa questão, hoje, inclusive eu tô até de pijama, porque eu vim trazer uma questão, uma evolução pessoal, e que ela tem links com uma série de outras coisas do universo do trading. Você já parou pra pensar que tipos de transformação você já passou ao longo da sua vida? Eu pergunto isso porque eu tive um problema muito crônico por um bom tempo de sono. Eu tive um problema seríssimo de sono excessivo, né? O pessoal chama de narcolepsia quando você tem um sono que você simplesmente não consegue controlar. A minha esposa já viu isso acontecer, assim, a gente sair pra jantar, tá tudo bem no restaurante, de repente no restaurante vem um sono tão absurdo que, assim, eu não conseguia dirigir na volta. Ela tinha que voltar dirigindo porque eu não tinha condições. Era um sono mais forte que uma embriaguez. Inclusive, pra lidar com isso, eu tomava remédio, medicação, taja preta, coisa feia. Hoje eu me livrei disso, eu não tenho mais esse problema, ou pelo menos ele não aparece mais. E isso foi graças a um trabalho pra eu reeducar o meu organismo. Tinha alguma coisa ali que me causava uma letargia tão forte que eu simplesmente apagava. Mas, só pra você ter ideia da gravidade desse negócio, certa vez, faz um bom tempo quando eu operava ainda no mercado norte-americano, isso ali em meados de 2007, eu operava um estilo de papéis muito específico, que eram papéis bem lateralizados. Então, meu negócio era posicionar ordens muito grandes na compra e na venda pra pegar ali uma diferença muito pequena, só que com um lote pesado. Então, isso é o que acabava me dando dinheiro. Em alguns tipos de papéis, essa lateralização ficava ali oscilando um centavo ao longo do dia inteiro. Era o preço de compra e o preço de venda. Então, era um papel realmente muito lateral. E muitas vezes dava tédio você colocar uma ordem de compra e uma de venda. E numa dessas ocasiões, eu dormi em frente à tela. Eu lembro só que eu tava ali, coloquei minha ordem, tava olhando pra tela e, de repente, eu acordei. Ou seja, nem me dei conta a hora que eu dormi, eu simplesmente acordei. Olhei pro relógio e tinham passado 15 minutos. Eu dormi 15 minutos diante da tela. Como era um papel muito lateralizado, não aconteceu absolutamente nada naquele tempo. Mas isso, obviamente, me assustou. Imagina se fosse algo um pouco mais volátil. E não era uma questão de que eu dormi porque, ah, eu passei a noite na gandaia, ou eu não tive uma noite de sono boa e aí, durante o dia, meu corpo tava... Não. Eu tinha um problema crônico de sono mesmo. Mas, felizmente, o papel me permitia não sofrer tanto com oscilações porque ele não era volátil. Inclusive, nessa mesma época, eu tenho um amigo que, inclusive, se tornou um dos meus sócios fundadores aqui do portal do Trader. Ele falava na época, cara, eu tô impressionado. Você consegue ler um livro enquanto você opera. Porque o papel era tão parado, né? Era basicamente abrir o mercado, colocar os lotes de compra e venda e esperar, ao longo do dia, eles serem gradualmente executados. Ele falava, cara, eu fico impressionado que você conseguiu ler dois livros enquanto você opera. E, assim, não era qualquer livro. Quem conhece vai saber. Eu li os dois Musashis. O Musashi é, acho que, a literatura japonesa mais conhecida, né? Fora do Japão. Ganhou fama internacional. E são dois livros, cada um de mil páginas. São livros realmente grossos e com bastante coisa pra se prestar atenção. E eu li os dois enquanto, nessa época, enquanto eu posicionava ordens no mercado extremamente lateralizado. Então aí dá pra ter uma ideia do porquê eu não sofri tanto, apesar de apagar diante da tela por 15 minutos. Mas vamos lá, acho que é interessante falar, já que a gente tá nesse assunto, como é que eu mudei. Basicamente, foi a base de hábitos e, principalmente, alimentação. Então, na época, eu me consultei com endócrino, com nutricionistas. Enfim, eu tive que mudar por um bom tempo a minha alimentação. E isso, por tabela, acabou condicionando todo o meu organismo. Eu comecei a perceber que existiam algumas coisas que me causavam muita sonolência. Enfim, demorou alguns meses, mas hoje não tenho mais essa questão, não preciso mais tomar remédio nenhum, consigo tocar a vida bem. E será que existe receita, né? Talvez você esteja pensando, cara, eu tenho também um pouco de sono. O que será que o Sasaki fez? É tomar muita energia? É tomar café? Na verdade, não. E não tem uma receita específica pra isso. Eu lembro que nessa época, enquanto eu me consultava com um nutricionista, a gente tentou diversos tipos de estratégias, de alimentação, coisas que as pessoas dizem que é bom. Então, eu cheguei a implementar, por exemplo, óleo de coco na minha alimentação, porque dizem que é muito saudável. Só que ele me causava muita azia. Então, não uso óleo de coco. Eu lembro de ter introduzido o consumo de um limão espremido na parte da manhã, mas a acidez do limão é algo que também, por exemplo, me faz muito mal. Então, tem algumas coisas que simplesmente fazem mal pras pessoas e não me faz mal. E vice-versa. Eu percebi com o tempo que fazer academia, treinar, fazer um treino pesado, de peso mesmo, em jejum, pra mim, não é problema. E muitas pessoas falam, não, eu tenho que comer alguma coisa, senão eu me sinto muito fraco. Eu não tenho esse problema. Tanto é que eu treino todos os dias, às seis e meia da manhã, às seis horas da manhã, em jejum. Minha primeira refeição vai acontecer lá depois das dez horas da manhã, normalmente. Isso quando eu não estendo e a minha primeira refeição do dia é o almoço. Eu me sinto bem assim e pra mim funciona, não quer dizer que vai funcionar pra você também. Então, só pra mostrar isso pra você como, cara, não existe uma fórmula mágica nem pra essas questões da vida. E esse tipo de descoberta é individual. Assim como no trading também. Basicamente, o que você faz pra se transformar? Você levanta hipóteses, você faz testes e chega a uma conclusão diante daquilo que você testou. É um ciclo. Hipótese, teste, conclusão. Hipótese, teste, conclusão. E você vai repetindo, repetindo, repetindo. E o engraçado é que isso vale pro trading. Você levanta uma hipótese de estratégia, você testa operando, seja no mercado real ou num simulador, e você chega a uma conclusão. Puts, foi bom? Não foi? Dá pra melhorar? Não dá? Volta pra hipótese, testa. E nesse ciclo, você vai pegando as suas estratégias e vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, inclusive de acordo com as suas próprias características. Você leva em consideração o seu nível de paciência, o seu nível de tolerância à perda. Até o teu nível de ambição, diz o quanto você pode alavancar numa operação ou não. E no fim das contas, você acaba calibrando uma operação baseada na pessoa que você é. E esse é um dos motivos pelo qual a gente não encontra dois traders iguais. Esse é um dos motivos pelo qual todo trader é único porque ele traz uma bagagem individual, pessoal, que influencia diretamente na forma como ele opera. E esse ciclo de você criar hipótese, teste e conclusão, ele serve pra você ajustar esses ponteiros da teoria, que é universal, que todo mundo estuda a mesma teoria, adaptada à sua realidade. Que aí é uma coisa totalmente personalizada. É uma coisa que vale pra vida e vale pro trading. Eu usei isso pra adaptar a minha dieta, mudar o meu metabolismo e eu usei isso a vida inteira também pra criar estratégias de operações no mercado. Eu acho interessante mostrar isso. E se a gente parar pra pensar, o que é que impede as pessoas de evoluírem? Não só no mercado, mas também na vida. Eu diria que o mercado, por exemplo, assim como a vida, ele é uma folha em branco, uma folha totalmente em branco, onde você tem a missão de pintar um autorretrato. Por que eu falo muito do autorretrato? Porque se você pegar uma folha em branco, e a tua missão é pintar o autorretrato e você tá olhando pra pessoa do lado e tá tentando riscar a pessoa do lado, isso não é um autorretrato. Você tá tentando desenhar a pessoa do seu lado. Em outras palavras, se você pegar essa folha em branco que é o mercado e tentar imitar um outro trader, ignorando completamente suas características pessoais, você nunca vai chegar no seu DNA operacional. Porque você tá tentando simplesmente replicar o que uma outra pessoa é. Sendo que essa outra pessoa tem uma personalidade completamente diferente da sua. então é importante você internalizar essas questões e trazer a partir de dentro o trader que você quer ser. Porque isso é importante pra caramba. É importante você encontrar o sentido que o mercado faz pra você. E isso inclusive vai ajudar você a escolher ah, eu vou operar o que? Mini índice, mini dólar, ações, opções, forex, né? Eu vou operar day trade, swing trade, position, buy and hold. Eu vou usar análise técnica, tape region, análise quantitativa, análise fundamentalista e por aí vai. Você começa a entender melhor o que cabe pra você e o que não cabe tão bem assim. E eu diria o seguinte, quando você entende que o que faz sentido no mercado pra você, você passa a não viver de mercado. Que é o que todo mundo fala, não, eu quero viver de mercado, eu quero viver de mercado. Cara, o lance não é viver de mercado. O lance é viver o mercado. Quando você de fato traz aquilo pra tua vida e entende que os conceitos que você usa dentro do mercado são os mesmos conceitos que você aplica pra sua vida. É quando você passa de fato a ver o mercado em tudo que você faz. E por falar nisso, bom, fica pra um próximo papo, pra uma próxima conta real. Eu vou até falar um pouquinho de uma história interessante sobre um trade que eu fiz em cima de uma luta do UFC. O tempo tá cheio aqui, né? Então esse papo fica pra um próximo encontro. Forte abraço. Forte abraço.